Quem puder se inscrever no canal aí, galera, se inscreve no canal pra dar uma força pra nós aí, que o nosso canal é novo, tá certo? As caçadas tá devagar aí, porque ainda não me recuperei da cirurgia, mas quem puder se inscrever no canal aí pra dar uma força aí, valeu? Tamo junto, galera, se inscreve aí e deixa aquele like lá. Galera, tá aqui, ó, tá pintado já, ó, acho que é uma faia aqui que eu vou refazer ali, ó. Com uma faia aqui, ó, mas beleza. Então, galera, vamos terminar esse cara aqui, no próximo vídeo aí, segunda-feira, tá certo? Esse aqui é o que eu fiz, esse aqui é o que eu fiz, né, já até usei ele aí, ficou bem bacana. Então, como ele é fácil, simples e rápido de fazer, eu decidi aí fazer pra ensinar quem não sabe aí, ou até mesmo quem já tentou e não conseguiu. Entendeu? Porque, galera, não tem necessidade de você comprar um Scopecam, que nem esse aqui, ó. Isso aqui é do Edu lá, da Belic 3D lá. Isso aqui eu dei pro meu filho. Ou o outro que eu tenho também, do Edu também, eu tenho os dois do Edu. Né? Por quê? Porque, às vezes, o cara não tem a gana pra comprar um desse. Aí, ele vai e faz esse. Aí, simples, ó. Fica bem feitinho. Entendeu? Bem feitinho. Essa aqui é uma luneta que eu tenho aqui, que eu uso só pra teste, pra regular a visão noturna. Ela é... tá vendo? Fica bem feitinho, ó. Né? Tá vendo? Fica com folga aqui, ó. Beleza? Essa aqui é uma Hero. 6 por 24 por 50. Eu não uso mais ela. Né? Eu não uso mais ela. Mas tá aí. Ajuda bastante a regular a visão noturna. Então é isso aí, galera. Se inscreve no canal aí. Deixa aquele like lá, maneiro, pra nós lá. Compartilha com os amigos aí, pra quem não sabe fazer, aprender. E bola pra frente. Vamos seguir o vídeo aí. Valeu, galera. E aí, galera. Beleza? Vou mostrar pra vocês aí como é que eu faço pra furar, certo? Eu começo daqui até a ponta do cano aqui, dois centímetros e meio. Beleza? Aí eu venho com a furadeira aqui, ó. Põe no centro. Agora eu troco a broca aqui, ó. Eu comprei esse carinha aqui, ó. Uma lixa de rebolo, ó. Que ele já abre fazendo acabamento. Certo? Então vamos lá. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo aí, né? Já faz o acabamento, já, ó. Tá vendo? Fica lixadinho por dentro. Aí eu só passo o estilete que eu vou pegar ali agora. Vou pegar essa barbinha que ficou aqui, ó. Por dentro é a mesma coisa. Fica lixadinho por dentro. Fica lixadinho por dentro. Depois eu só faço uma lixinha aqui pra tirar esse quebarbinho. Esse cano já entra aqui, aí ó. Tá certo? Já começou o caramba da mensagem. Agora eu deixo aqui pra correr aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Colo ele. Tá certo? Colo ele. E aí na posição e cola. Beleza? Então vamos lá. A broca que eu usei. Uma broca M8, 8 milímetros, né? E essa cola, 8 milímetros. E um rebolo de 24 milímetros, 24 e meio. Tá certo, ó. 24 e meio e de 8. Tá certo? Valeu. Vamos pro próximo vídeo. E aí, galera. Vou mostrar pra vocês como é que eu centralizo o cano aqui agora. Eu pego esse tubo, tá? Coloco ele dentro dele, só. Vou pôr aqui, ó. Aperto aqui, ó. E dou uma gotinha super bonde aqui, ó. Certo? E outra aqui, ó. E tiro o tubo. Tá centralizado aí, ó. Tá certo? Centralizado. Aí eu venho, ó. Vou dar uma gota aqui. Depois eu venho e passo um araldite em volta. Tá? Por quê? Porque o super bonde, se deixar cair no chão, ele vai desmantelar tudo. Vai desrebentar tudo. Beleza? Então é isso aí, galera. Vamos ver como é que ficou aqui, ó. Vamos virar pro outro lado aqui. Olha lá, galera, ó. Tá vendo? Então vamos deixar o super bonde dar uma secada aí. Eu ia dar uma caçadinha hoje, mas amanheceu chovendo. É, tem pressionante que a semana toda é um sol danado. O sol danado a semana toda. Final de semana. Chovendo. Então você entendeu, né, galera? Eu ponho aqui, ó. Tá vendo? Eu ponho aqui. Presso o caninho aqui. Dou o super bonde em volta. Tira esse cara. E tá centralizado o caninho. Beleza? Aqui, ó. Eu deixei aqui, ó. Com um centímetro e meio, ó. É. Um centímetro e meio. Todos eles. Tá? Todos eles um centímetro e meio. Aí eu faço os cortes aqui, ó. Corta. Corta todos eles. E aqui dentro eu colocava, ó. Tava colocando a câmera de bicicleta. Mas aí eu coloquei na minha luneta e a câmera começou a marcar a minha luneta. Aí eu pedi pra minha mulher comprar um EVA fininho. Acho que de um milímetro, eu acho. E eu vou montar esse com EVA. Beleza? Então é isso aí. O carinho colou, ó. Tá certo? Agora a gente vai cortar. Agora a gente vai cortar. Essa pecinha aqui e essa daqui. Beleza? Já, já eu passo pra vocês a medida. E eu vou colocar tudo no... Num papelzinho, numa folha. As medidas tudo certinho. E vou passar pra vocês aí, beleza? Então é isso aí, galera. Esse aqui ficou muito bom. Muito bom esse, ó. Tá isso aí, galerinha. Vamos que vamos. Depois que secar tudo, eu vou cortar aqui. Vou lavar ela. Passar uma lixinha pra tirar essa sujeirinha aqui, ó. Tá vendo? Tirar essa sujeirinha. Deixar tudo limpinho, branquinho, pra depois pintar. O cano aqui, que eu tinha esquecido de falar. É 25 milímetros, tá? É um cano da água normal. 25 milímetros e esse aqui de 50... É, 25 milímetros e esse aqui de 50 milímetros. Tá, o cano de esgoto. É, galera. Vamos terminar o vídeo aí, né? Porque chovendo... Não tem como caçar. Então... Bora terminar o trem. É isso aí, galera. Vamos pro próxima parte. É, galera. Vamos lá. Aqui, ó. Deu uma lavada nele. Aqui, galera. Eu colei já aqui, ó. Por quê? Porque sozinho é ruim colar. Tá certo? Coloquei aqui, ó. Centralizei. Tá certo? O que você tá pegando aí, tá? Aí coloquei aqui, ó. Segurei aqui. Passei um super bonde aqui. Super bonde aqui. Beleza? Então tá aqui, ó. Nossa, o bebê tá aí. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colar essa parte de baixo aqui, ó. Beleza? Então, vamos lá. Super bonde. Super bonde aqui, ó. Lembrando que depois eu passo a Araldite em tudo, tá? Aí, coloca ele centralizadinho aqui, ó. Tá certo? Colou. Aqui, ó. Eu cortei na serra. Naquela maquitinha, né? Nhião, 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 nhião. Tô cortando. E aí, ficou assim. Aqui, como é que eu fiz? Eu fiz uma marquinha aqui. Uma marquinha aqui, na reta. Uma marquinha aqui. Marquinha na reta. Outra marquinha aqui. Outra marquinha na reta. Aí, eu peguei a régua. Um centímetro e meio. Tá vendo? Um centímetro e meio, né? E fiz o risquinho embaixo. Todos eles. Beleza? Aí, eu fui lá agora, na serrinha. Cortei, porque eu ia lavar, né? Então, eu já cortei. Cortei ele. Tum, 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 tum. E... Colei essa plaquinha aqui, já, ó. Agora, eu vou fazer um acabamentinho aqui. Outra aqui, ó. Porque aqui, eu fiz o escanto arredondado, ó. Tá vendo? Fiz o escanto arredondado aqui, ó. Então, eu vou fazer um acabamentinho aqui. Deixa eu secar esse super bonder aqui. Aí, né? Vai lá e tira essa pontinha. Galera, tá quase pronta, galera. Tá vendo? Tá quase pronta. Olha o brilho, olha o vidro mexendo lá dentro. Tá vendo? Hoje, o tempo tá feio pra caramba. Olha o vidro mexendo aí, ó. Que nem eu falei pra vocês lá no outro vídeo, galera, ó. Esse cano aqui, ó. É o de... De 50. Pra elétrica, né? Acho que é 48, ou é 50. O vidro, você faz ele bem... Bem menorzinho que o cano. Porque aí, ó. Você consegue virar ele, ó. Sem nenhum problema. Ó. Entendeu? Fica mais fácil pra você regular aqui, ó. Tá vendo? Ele gira, ó. Ele gira normal. Entendeu? Então, você consegue mexer assim, ó. Pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro, girar. Fica mais fácil você ajustar ele na carabina lá, ó. Olha. Entendeu? Então, é isso aí, galera. Agora, vamos... Vamos fazer... Colar os... Os negócios aqui. Os EVA aqui. Só que primeiro, acho que eu vou pintar, né? Pintar ele preto primeiro. Deixar ele pintado já todo de preto. Colar os EVA aqui. Aí, depois... Hoje, o tempo tá muito ruim. Então, segunda-feira, eu faço o vídeo com ele na carabina e nós ajustando o vidro. Entendeu, galera? Então, é isso aí, galera. Recapitulando. Tá? Plaquinha cortada. Daqui, aqui, ó. A plaquinha. Não sei se tá pra ver aí. Então, centímetro e meio. Plaquinha do pano. Pra cima, um centímetro e meio. Do outro lado também, que não vai ter quanto a gente medir aqui. Tá certo? Aqui, eu fiz pequenininho. Pra ficar melhor, ó. Um centímetro e meio. Tá dando pra ver aí, galera? Um centímetro e meio. Plaquinha, ó. Um centímetro e meio. Essa aqui é o mesmo tamanho. Um centímetro e meio. Tá certo? Os cortes aqui, ó. Um centímetro e meio. Um centímetro e meio. Por quê, galera? Eu vou ver se depois eu corto um filetinho. E cola aqui um filetinho pra praça dele não ficar saindo. Entendeu? Então, é isso aí, galera. Vamos que vamos. Vamos pintar o trem e deixar secar. Valeu, meus camarada!